Eu achava que o Didi Pedro Henrique fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda Safada, cachorra, bota o pan na boca Se você quer mamar, ou você quer foder Se você quer mamar, ou você quer foder Pato, 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 Panambua Pedro Henrique te convidou pra putaria começar Se você quer mamar, ou você quer foder Pedro Henrique te convidou pra putaria começar Piranha, vem mamar Tu é cachorra, tu é safada, e na cama tu é puta Cachorra, safada, na cama tu é puta Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar Se eu não ver for bem, você vai pôr mal Se eu não ver for bem, você vai pôr mal Pedro Henrique de qualquer jeito, bate da caramba Se eu não ver for bem, você vai pôr mal Se eu não ver for bem, você vai pôr mal Pedro Henrique de qualquer jeito, bate da caramba Safada, cachorra, bota o pano na boca Safada, cachorra, bota o pano na boca Bota o pano na boca Se você quer mamar ou você quer fuder Bota o pano na boca Pedro Henrique te convidou pra putaria começar Se você quer mamar ou você quer fuder Pedro Henrique te convidou pra putaria começar Oh piranha vem mamar Tu é cachorra, tu é safada e na cama tu é puta Cachorra, safada, na cama tu é puta Então não faz com o doce porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce porque tu não é de açúcar Se ela vai fober, você vai por mal Se ela vai fober, você vai por mal Pedro Henrique de qualquer jeito Vai te tacarampar Se ela vai fober, você vai por mal Se ela vai fober, você vai por mal Pedro Henrique de qualquer jeito Vai te tacarampar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cachorra, safada, 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 safada,